Número 1 O verdadeiro estado dos seres humanos como resultado do pecado A bíblia diz que Deus é espírito Segue-se que os seres humanos foram criados a imagem e semelhança de Deus Portanto tem espíritos Os espíritos imortais vivem em casas chamados corpos Se um espírito deixa o corpo, a morte vem Os mortos são aqueles cujo espírito já abandonou o corpo A diferença entre os mortos e os vivos reside no fato de que os mortos parecem ser como os vivos Mas não reagem a nada, nem respondem a nenhum chamado Basta visitar o cemitério e chamar os mortos Existe alguma resposta? Não importa como o chamamos Eles não respondem de jeito nenhum Na minha infância passei muito tempo onde pessoas normais não podiam viver Em frente a minha casa havia um cemitério E era a única casa ao lado de outras quatro casas onde moravam os guardas do cemitério Eu não tinha amigos, então sempre brincava sozinho enquanto olhava o cemitério Nasci lá e depois brinquei no cemitério Então sempre tive uma dúvida única que outras crianças não teriam O que é a vida? O que é a morte? Esse tipo de pergunta sempre me perseguiu Embora eu fosse apenas uma criança, sabia que havia um intruso desagradável Nomeadamente a morte Mesmo na primeira infância, concluí que a vida era para morrer e não para viver E que as pessoas morriam todos os dias nas suas vidas Eu sempre fazia esse tipo de pergunta A morte acaba com tudo? Não há nada depois da morte? Mais tarde li a Bíblia E descobri Que como as pessoas foram criadas como seres espirituais A morte não poderia acabar com tudo Morrer é bem diferente de desaparecer Nada desaparece neste mundo Se você queimar o papel Ele permanecerá como cinza Mas não desaparecerá neste universo O mesmo acontece com as pessoas Elas não desaparecerão após a morte Se morrerem A conversa com os outros aqui deste mundo será interrompida Mas não desaparecerão Mesmo que conversem com outras pessoas até poucos minutos antes Eles não poderão conversar depois de morrerem Portanto, a morte significa o rompimento da conversação Os mortos não responderão de jeito nenhum Como seus espíritos estão mortos Eles não responderão ao Evangelho Mesmo que ouçam a palavra de Deus Elas não os impressiona como graça E eles não reagirão à impressão do Espírito Santo E não perceberão o amor da cruz Eles não sabem de onde vieram Para que vivem E para onde vão Eles apenas vagam Enquanto o vento sopra E as ondas se vão Se lhes for perguntado Por que você está vivendo? Eles responderão Estou apenas vivendo Se lhes for perguntado Você tem alguma esperança após a morte? Eles responderão Alguma esperança após a morte? Não tenho nenhuma Mesmo que comam bem Se vistam bem E morem em uma casa chique Essas circunstâncias visíveis Desaparecerão em um momento Uma vez que seus espíritos deixam seus corpos Até mesmo circunstâncias ou vidas extravagantes Perderão o sentido Eclesiastes 5.15 diz Nú O homem sai do ventre de sua mãe E como ele vem Ele vai embora Ele não tira nada do seu trabalho Que possa carregar Nas mãos Não importa quão grande seja A riqueza de alguém Ele não poderá carregar nada Em sua morte Riquezas Fama A bíblia diz em Hebreus 9.7 Assim como o homem está destinado a morrer Uma vez E depois disso Enfrentar o juízo Desde Adão Todos os seres humanos Estão sob o julgamento de Deus Em segundo lugar Deus que nos dá a salvação Deus não queria que o homem fosse destruído Assim Seria sangrado e morto Para lavar nossos pecados Hebreus 9.12 diz Ele não entrou Por meio do sangue De bodes e bezerros Mas ele entrou Uma vez por todas No santíssimo lugar Por seu próprio sangue Tendo obtido Tendo obtido a redenção eterna Jesus se torna Nossa redenção eterna Por meio De sua morte na cruz A oferta pelo pecado Destina-se A redenção E Jesus deu a Deus Em oferta pelo pecado Com o seu próprio sangue Hebreus 9.22 diz Na verdade A lei exige Que quase tudo Seja purificado com sangue E sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Você sabe Mesmo que vivamos com ética E atos morais E belas religiões E rituais A Bíblia diz Que sem derramamento de sangue Não há perdão Porém Se sangrarmos Nós vamos morrer Portanto Jesus Sem pecado Derramou seu sangue Em nosso favor Portanto A morte de Jesus Na cruz Beneficia Você E eu Se formos Deixados Sozinhos Todos Cairemos No inferno Eterno Devido Ao pecado Mas Jesus Sem pecado Veio para ser Crucificado na cruz Em nosso lugar Quão desesperadora Foi a dor De Jesus Na cruz Ele lutou Muito Enquanto Clamava Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que me Abandonaste E então Ele gritou Está consumado Todos os nossos pecados Foram resolvidos Pelo Senhor Portanto Vocês Crentes Não são mais descendentes De Adão A Bíblia diz Em 2 Coríntios 5 17 Portanto Se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Se passaram Tudo se fez novo Como você Como você está Em Cristo Jesus Você não é mais Uma pessoa comum Vocês são Filhos de Deus Deus também Não é Um juiz Terrível Mas agora É um pai Misericordioso Conosco Assim como Jesus tirou Todos os nossos Pecados Deus Não precisa Nos julgar Ele desce Do tribunal E se torna Nosso pai Não Um juiz Estrito Se você Crer em Jesus E é perdoado E reconciliado Com Deus Você pode Desfrutar De boa saúde E tudo Poderá correr Bem com você Mesmo que sua Alma esteja Se dando bem Terceira João 1 2 Diz Querido amigo Oro para que você Possa Desfrutar De boa saúde E que tudo Corra bem Com você Assim como Sua alma Está indo bem Se acreditarmos Em Jesus E nossas almas Estiverem bem Tudo poderá Correr bem Conosco E desfrutaremos De boa Saúde Pensem nisso Como nossos Espíritos mortos Estão vivos E transformados Como podem Não ocorrer Mudanças físicas É claro É claro que Nossos corpos Ficarão Saudáveis E nossas Circunstâncias Mudarão Se o proprietário De uma casa For alterado A casa Também Será Alterada Se o dono É um bêbado As vigas Cederão Mas quando O dono Fiel E diligente Chegar A casa Ficará Brilhante Limpa E cheia De vida Da mesma Forma Se nossos Espíritos Os donos Dos humanos Mudam Nossas circunstâncias Também mudam A medida Que todos Vocês Acreditam Em Jesus E seus Espíritos Se tornam Vivos E vocês Se tornam Filhos De Deus Vocês Podem Desfrutar De boa Saúde E tudo Pode correr Bem Com vocês Mesmo Que sua Alma Esteja Se dando Bem Em terceiro Lugar O céu Preparado Para nós Todas as Pessoas Enfrentam A morte E o julgamento Espera Após a morte Os ateus Afirmam Que os espíritos Não tem Espíritos Imortais Que Deus Não existe E que não Existe céu Dizem Que a vida Humana Terminará Com a morte E os Agnósticos Dizem Que os Humanos Não conseguem Encontrar A imortalidade Nem Deus Nem o inferno Nem o céu Nem o seu Próprio Poder No entanto A bíblia diz Claramente Que existe O céu E o inferno Quando Jesus Foi crucificado Na cruz Um criminoso Disse Jesus Lembre-se De mim Quando entrar No seu reino Jesus Respondeu-lhe Em verdade Te digo Hoje Estarás Comigo No paraíso Lucas 23 43 Jesus Quis dizer Agora mesmo Você e eu Morreremos Mas você Entrará No paraíso Comigo Então Para onde Foi o outro Criminoso Que não Confessou Seus Pecados A Jesus O oposto Do paraíso É o inferno Não é? Ele caiu No inferno Na vida Após a morte Os crentes Irão Para o paraíso Enquanto Os incrédulos Cairão No inferno Você sabe Devemos Reconhecer Claramente A realidade Da vida Após a morte Alguns Podem dizer A morte É o fim De tudo Depois Da morte O que pode Acontecer Mas isso Está errado Há uma história Do homem Rico E de Lázaro Entre as histórias Que o Senhor Jesus Nos contou Havia um Homem rico Que se vestia De púrpura E linho E linho E não E não Pôde Trabalhar Enquanto Estava Deitado No chão De casa Desse Homem Rico Ele Anseava Por comer O que Caía Da mesa Do homem Rico Um dia A morte Veio Para os Dois O mendigo Morreu E o rico Também morreu Quando o mendigo Lázaro Morreu Os servos Do rico Enrolaram Enrolaram Seu corpo Num Saco De arroz E o colocaram No cemitério Mas a Bíblia Não diz Que ele Estava Naquele cemitério Os anjos O levaram Para o Seio De Abraão Ou seja Para o Paraíso Embora Lázaro Tinha vivido Uma vida Doente E dolorosa Na terra Ele Adorou A Deus Mesmo Naquela dor Intensa O rico Também morreu E ele Teve Um funeral Extravagante Eles Decoraram Lindamente Seu caixão E inúmeros Servos Ajudaram A construir Um túmulo Maravilhoso Para ele Juntamente Com uma Lápide Incrível Contudo A Bíblia Não diz Que ele Estava Naquela Sepultura Ele Caiu No inferno E ficou Em grande Agonia No fogo Enquanto Estava Em grande Tormento No fogo Ele Chamou Abraão Pai Abraão Tenha piedade De mim E mande Lázaro Molhar A ponta Do dedo Na água E refrescar Minha língua Quão doloroso Ele só pedia Uma gota D'água Para esfriar A língua Ele Não pediu Um balde D'água Mas apenas Uma gota D'água Desta forma O inferno É tão Doloroso Deus Não está Lá No inferno Como a luz Da vida Não existe A sua dor É indescritível A dor Mais grave É que eles Não podem morrer Mesmo Com dores Externas A morte Acaba Com toda Dor Mas nossos Espíritos Não podem Morrer Como nossos Espíritos Vivem Em nossos Corpos Mortais E quando Nossos Espíritos Caem No inferno Lutaremos Muito Com uma Dor Infinita No inferno Não poderemos Morrer Quando Os Espíritos Vivem Em seus Corpos Mortais E quando Os Espíritos Caem No inferno Lutam Muito Com uma Dor Infinita No inferno Mas não Podem Morrer Portanto Você não Deveria Ir Para O inferno No inferno As pessoas São Queimadas Com fogo Existe Morte Em vez De Vida Tristeza E dor Em vez De Alegria E deleite E solidão Sem fim Em vez De Comunhão Íntima No inferno Todas as Forças Negativas Preenchem Todo o Inferno Então Não existe Deus Por outro Lado Para Os Crentes Em Jesus O Céu Está Preparado João 3 Do 7 Ao 18 Diz Porque Deus Enviou Seu Filho Ao Mundo Não Para Condenar O Mundo Mas Para Salvar O Mundo Por Meio Dele Quem Nele Crê Não Está Condenado Mas Quem Não Crê Já Está Condenado Porque Não Acreditou No Nome Do Filho Unigênito De Deus Portanto Nós Cristãos Não Seremos Julgados Você Sabe Nossa Vida Começa Em Deus E Vivemos Aqui E Retornaremos Para Ele Qual Qual A Utilidade Da Riqueza Da Glória Da Fama Quando Olho Para O Meu Passado Toda Riqueza Ambição Glória E Fama Foram Como O Vento Mas Só Jesus Permanece Você Sabe Sem Jesus Tudo É Apenas Uma Concha Vazia E Oca Como Uma Concha Vazia Vagamos Pela Vida E Caímos Na Morte Em Meio A Ansiedade E Ao Medo Porém Tudo Se Foi Mas Jesus Cristo Morreu Na Cruz Em Nosso Lugar E Ressuscitou E Preparou O Céu Para Nós Assim Somente Jesus Se Torna O Mais Precioso E Mais Belo Em Nossos Corações E Nós Lhe Daremos Graças Infinitamente E Ficaremos Impressionados Por Ele Você Sabe Uma vida Sem Jesus Parece Estar Viva Mas Está Morta Contudo Uma vida Com Jesus É Viva Mesmo Que Morra Jesus Jesus Disse Em João 11 25 O Seguinte Eu Sou A Ressurreição E A Vida Quem Crê Em Mim Viverá Mesmo Que Morra No Dia Da Ressurreição Teremos Um Novo Corpo Seremos Revestidos Com Um Novo Corpo Dado Por Deus Então Estaremos No Novo Céu E Na Nova Terra Na Nova Jerusalém No Entanto Quando Deus Chama Se Alguém Se Recusa A Ouvir E A Ir A Ele Ele Ou Ela Tem Que Ser Julgado Seja Vida Ou Morte Salvação Ou Julgamento Céu Ou Inferno Depende Inteiramente Da Sua Escolha Jesus Disse Em Apocalipse 3 20 O Seguinte Eis Que Estou A Porta E Bato Se Alguém Ouvir A Minha Voz E Abrir A Porta Entrarei E Cearei Com Ele E Ele Comigo Se Você Ainda Não Aceitou Jesus Como Seu Salvador Por Favor Acredite Em Jesus E Aceite O Hoje E Vocês Crentes Também Olhem Para O Senhor Todos Os Dias E Permaneçam Firmes Em Cristo Dando Glórias A Deus E Mais Tarde Todos Nós Nos Encontraremos No céu Aleluia Que Palavra Poderosa Sobre Sua Vida Deus Verdadeiramente Falou Com Você Eu Eu Chamo Vinícius Siqueira E Vou Orar Por Você E Por Sua Família Vou Pedir Que Você Deixe Seu Pedido De Oração Nos Comentários Pois Estaremos Orando Por Todos Vocês Vou Pedir Também Que Você Deixe O Seu Like Nesse Vídeo E Também Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho Das Notificações Vou Orar Por Você Abençoando Seu Dia E Sua Família Em Nome De Jesus Mas Antes Vou Fazer Declarações Da Palavra De Deus Sobre Sua Vida Em Nome De Jesus A Bíblia Diz No Livro De Números Capítulo 6 Os Versículos 24 Ao 26 O Senhor Te Abençoe E Te Guarde O Senhor Faça Resplandecer O Seu Rosto Sobre Ti E Te Conceda Graça O Senhor Volte Para Ti O Seu Rosto E Te Dê Paz Que Deus Te Abençoe Com As Bênçãos De Abraão Com As Bênçãos De Deuteronômio 28 E Com As Bênçãos Conquistadas Por Jesus Na Cruz Do Calvário Que A Bênção De Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Repouse Sobre Você E Sua Família Hoje E Sempre Que O Senhor Te Guarde E Te Preserve Dos Perigos Doenças E Ameaças E De Todo Poder Das Trevas Em Nome De Jesus Se O Inimigo Vier Contra Você Por Um Caminho Ele Terá Que Fugir Por Sete Caminhos Em Nome De Jesus Que Que Senhor Te Favore Sa Onde Quer Que Você Esteja Que Você Seja Bem Sucedido Onde Quer Que Você Vá Ou Estiver Que Em Tudo Que Você Colocar As Suas Mãos Abençoado Será Em Nome De Jesus Que Você Tenha Vantagem Em Nome De Jesus Que O Espírito Santo De Deus Seja A Sua Vantagem Coisas Grandiosas Vão Acontecer Esta Semana Sobre Sua Vida Deus Vai Se Manifestar De Forma Incrível Esta Semana Em Nome De Jesus O Seu Telefone Vai Tocar Para Notícia Positiva Vai Chegar Um E-mail Positivo Tão Esperado Para Você Sua Promoção Vai Ser Liberada A Salvação Da Sua Família Está Mais Próximo Porta De Emprego Deus Está Abrindo Para Você Cura Divina Sobre Sua Vida Você Vai Receber Em Nome De Jesus Eu Declaro Em Nome De Jesus Que Você E Sua Casa Servirão Ao Senhor Jesus Declaro A Prosperidade De Deus Sobre Sua Vida Que Não Acrescenta Dor Em Nome De Jesus Agora Vou Declarar Sobre Sua Vida O Salmo 23 O Salmo Da Provisão O Senhor É O Senhor Senhor É Em Verdes Pastagens Me Faz Repousar E Me Conduz A Águas Tranquilas Restaura Me O Vigor Guia Me Nas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Mesmo Quando Eu Andar Por Um Vale De Trevas E Morte Não Temerei Perigo Algum Pois Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Protegem Preparas Um Banquete Para Mim A Vista Dos Meus Inimigos Tu Me Honras Ungindo A Minha Cabeça Com Óleo E Fazendo Transbordar O Meu Cálice Sei Que A Bondade E A Fidelidade Me A A A Todos Os Dias Da Minha Vida E Voltarei A Casa Do Senhor Enquanto Eu Viver Senhor Meu Deus E Meu Pai Graças Te Dou Porque O Senhor É Bom E O Seu Amor Ele Dura Para Sempre Querido Deus Todo Poderoso Pai Celestial Espírito Santo De Deus Eu Apresento Diante De Ti Este Homem Esta Mulher Esta Família Em O Nome De Jesus O Pai Toma Esta Pessoa Que Ouve Esta Oração Aonde Esta Oração Está Chegando Agora Senhor Anjos De Deus Estão Visitando Este Lugar E Eu Declaro O Pai Em O Nome De Jesus Cristo O Pai Que A Tua Presença Senhor Está Se Manifestando Agora Onde Esta Pessoa Está Ouvindo Esta Oração Agora Mesmo Em Nome De Jesus Pai Eu Não Sei O Que Este Homem Esta Mulher Está Passando Eu Não Sei Senhor Mas O Senhor Conhece O Senhor Sonda Os Corações E O Senhor Pai Está Liberando Em O Nome De Jesus Cristo A Provisão A Medida Exata O Que Este Irmão Esta Irmã Precisa Neste Momento Eu Peço Ao Senhor Pai Que Abençoe Esta Pessoa Que Abençoe Este Filho Esta Filha De Deus Esta Família Esta Casa Este Trabalho Este Emprego Este Empreendimento O Senhor Está Tocando Esta Terra Esta Vida Causas Na Justiça O Senhor Está Pai Liberando Ó Deus Portas O Senhor Está Abrindo E Cura Senhor Está Acontecendo Estão Acontecendo Agora Em Nome De Jesus Ó Senhor Que O Senhor Libere Os Teus Anjos Em Nome De Jesus E Que Eles Cortem Todos Os Laços Todos Os Embaraços Todas As Correntes Que O Inimigo Colocou Na Vida Deste Homem Desta Mulher Desta Família Trancando Tudo Travando Tudo Tudo Que Está Travado Tudo Que Está Bloqueado Em O Nome De Jesus Cristo Que A Libertação De Deus Aconteça Em 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 Nome De Jesus Que As Escamas Caiam Que As Barreiras Cadeias Grilhões Algemas Caiam Em Nome De Jesus Espírito De Deus Trabalha No Coração Deste Homem Desta Mulher Em Nome De Jesus Que Haja Salvação Que Haja Cura Libertação Em Nome De Jesus Eu Abençoo Este Homem Esta Mulher Esta Família Em O Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo É Isso Que Eu Oro E Te Agradeço Em O Nome De Jesus Amém A Bíblia Diz Em 1 Coríntios 13 Versículo 14 A Graça Do Senhor Jesus O Amor De Deus E A Comunhão Do Espírito Santo Sejam Com Todos Vocês Meus Irmãos E Minhas Irmãs Vou Deixar Aqui Na Descrição Do Vídeo O Link Para Você Acessar Um Minilivro Ou Pode Ser Chamado De E-book Muitas Pessoas Já Estão Acessando E Já Estão Recebendo No Seu E-mail O E-book Um Minilivro Com 31 Declarações Para Abençoar Sua Vida Pessoal Suas Finanças E Saúde São 31 Declarações Para que você Possa declarar Todos os dias do mês E o ano Todo Todo dia Você terá Uma declaração Nova Para declarar Em nome De Jesus Essas declarações Estão mudando A vida de centenas E milhares De pessoas Glórias Glórias Ao nome Do Senhor Que Deus Te Abençoe Poderosamente Em nome De Jesus Amém Seja Estão E De Outro Benefício Que você Tem É que você Pode Compartilhar Os Devocionais Diários Que são 365 devocionais Que são postados todos os dias aqui no canal Existe um grupo específico E a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo E nesse grupo você tem todos os devocionais De todos os dias do mês Que você recebe logo pela manhã E você tem o benefício de compartilhar Esses devocionais com os seus contatos Esse benefício é apenas para os membros No Youtube não tem como compartilhar os devocionais Apenas ler na comunidade do Youtube Mas quem é membro tem o benefício de compartilhar Com todos os seus contatos e as suas redes sociais Seja membro!